E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre a imunidade contra fungos. A imunidade contra fungos, ela possui uma certa particularidade dependendo da espécie do fungo. Hoje eu vou trazer uma imunidade mais geral, uma resposta imune mais geral em resposta aos fungos. Para começar, eu vou explicar um pouco o esquema aqui. Eu coloquei a resposta inata em azul, a resposta adaptativa celular em vermelho e a resposta adaptativa moral em verde. Então, começando. Quando um fungo invade o organismo humano, as células aparelhadoras de antígeno interceptam esse fungo e, no caso, você tem o reconhecimento de alguns pumps. O principal pump reconhecido pelas APCs, no caso de fungos, são as beta-glucanas. Beta-glucanas são componentes da parede celular dos fungos. O principal receptor envolvido nesta detecção seria o receptor de aditina 1. Existem outros receptores como o 2-like receptor 2 e o 2-like receptor 4. Esses receptores interagem de maneira sincrônica, de maneira mútua, na produção, para gerar a resposta desses APCs. Então, quando você tem o estímulo de alguns receptores, como a decetina 1, o 2-like receptor 2 e o 3-like receptor 4, você acaba gerando algumas interleucinas, como a interleucina 12, interleucina 1-beta, interleucina 6 e interleucina 23. Continuando a resposta, a APC, quando ela detecta esse fungo, ela fagocita o fungo, produz fagossomo, produz, em seguida, a espécie reativa do oxigênio, que vai degradar esse fungo. A partir da degradação desse fungo, ela pega a partícula desse fungo e apresenta esse fungo no contexto de MHC de classe 2. Ao apresentar essa partícula, esse epítopo do fungo, no contexto de MHC de classe 2, ele vai ativar alguns linfócitos T, TCD4, no caso das linhagens TH1 e TH17. Para ativar o TH1, as APCs produzem interleucina 12. E para ativar o TH17, produzem interleucina 1-beta, interleucina 6 e interleucina 23. Qual o papel de TH1? O TH1, quando ativado, produz interferon gama e TNF-alpha. Ao produzir interferon gama e TNF-alpha, você tem o recrutamento de macrófagos. Esses macrófagos vão atacar o fungo que invadiu o organismo. E qual é o papel do TH17? Quando o TH17 é ativado pelo estímulo interleucina 1-beta, interleucina 6 e interleucina 23, você tem a proteção de interleucina 17, pelo TH17, e você tem o recrutamento de neutrófilos. Os neutrófilos também vão atacar o fungo. É importante diferenciar aqui que os macrófagos são importantes quando o fungo está parasitando intracelularmente, o hospedeiro, como no caso do estoplasma capsulato. E os neutrófilos são importantes quando a infecção do fungo é extracelular. Ou seja, está na corrente sanguínea, por exemplo. Um fato muito importante que destaca a importância do TH17 na resposta contra fungos é a síndrome de Jó. A síndrome de Jó é uma deficiência genética, onde você tem uma mutação no gene que produz o fator de transcrição STAT3, que é um fator de transcrição fundamental na diferenciação da linhagem integral 17. E por que se chama síndrome de Jó? Porque a pessoa que desenvolve essa síndrome, ela acaba desenvolvendo uma série de feridas úlceras de origem fúngica e bacteriana na pele. E daí, fazendo referência assim, a condição de Jó é descrita na Bíblia. Para finalizar, teríamos a resposta, teríamos a participação das imunoglobulinas. Essa participação não é tão importante, ela não é tão destacada na resposta contra fungos, mas ela tem sua importância. Então vamos lá. O fungos, eles ativam os linfócitos B, seja por ativação independente ou independente de células T. Aí você tem a produção de IgA, IgG e IgM. A IgD e IgE não são tão importantes na resposta contra fungos. IgA é particularmente importante na resposta contra a candida albicans. IgG e IgM tem sua participação destacada contra o histoplasma capsulato. Os efeitos de IgA, IgG e IgM seriam a ativação do sistema complemento, que vai atacar o fungo, a opcionização, que facilita a fagocitose desse fungo, e a atividade fungicida direta, ou seja, os anticorpos acabariam atacando e matando esse fungo. Então é isso, pessoal. Eu busquei dar uma visão geral sobre a resposta imune contra fungos. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo, que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Curta o nosso canal, se inscrevam e é isso aí. Valeu!